Fala bandão, beleza? Aqui quem fala é o Lopes, sejam bem-vindos ao meu canal. Turma, seguinte, hoje no vídeo de hoje é pela grande maioria, ou sei lá, a pequena maioria... Esse vídeo é para aquelas pessoas que não desejam de jeito nenhum servir o exército, ou a marinha, ou a aeronáutica. Então, se essa é uma das pessoas, se você é uma dessas pequenas pessoas, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Eu acho que, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir a todos vocês que assistem meu canal a estar seguindo meu Instagram. Às vezes eu não posto um vídeo aqui e tiro algumas dúvidas lá no Stories, e é importante. Então, se você tem alguma dúvida, me manda um direct lá, eu estou respondendo todas as pessoas. Às vezes, pelo canal, o YouTube dá uma bugada, eu não consigo ver todos os comentários. Então, é lá capaz de eu responder essa pergunta especificamente para vocês. A pergunta unânime que está em todos os vídeos aí, são pessoas desesperadas para não sair, não servir, arrumando alguma forma de pedir dispensa do exército, entendeu? Uns com problemas familiares, outros com problemas de saúde, outras com faculdade em vista, empregos, mas ambas com o mesmo propósito, não querendo servir. Claro, cada um tem seu motivo, cada um tem sua vida, mas antes de dar uma dica, explicar a receitinha do bolo, o exército não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, para as pessoas que têm medo, já expliquei em alguns vídeos que não é necessário ter medo. Isso é um processo normal, e se você não deseja servir, fique tranquilo que você não vai ser pego. Vamos falar de números. Todo ano, 2 milhões de jovens se alistam obrigatoriamente no exército brasileiro. Porém, no exército não tem capacidade para suportar todos esses jovens anualmente. Então, cerca de 180, 150 mil, 200 mil, enfim. Cerca de 200 mil jovens conseguem uma vaga, seja em batalhões, quartéis administrativos, quartéis generais, tiro de guerra, enfim. Então, você percebe que é um número muito grande, é um número muito grande de pessoas para uma quantidade de vagas mínima. Acontece de pessoas que não queiram servir? Sim, acontece, aconteceu comigo. Não comigo comigo, com um amigo meu. Mas isso é bem raro acontecer, porque eles desejam somente pegar aquelas pessoas que realmente são voluntários. Então, se você não deseja servir, essa vai minha dica. Continua participando de todos os processos. Não faça nada na maldade, faltar um dia, omitir alguma situação, informar algum problema de saúde que você não tem. Porque, nesses casos, aí sim você pode ser pego. Não sei se você sabe, mas isso, faltar com a verdade, pode te prejudicar, inclusive. Então, fale a verdade. Nas entrevistas, seja bem claro falar que você não deseja servir. Você tem suas obrigações, você tem o seu emprego, sua faculdade, enfim. Independente da resposta que você vai ouvir, mas continue batendo no pé. Lembrando, se você chegar até o processo final, lá onde você já está dentro do quartel, já está em ordem unida. Eles, até lá, eles têm chance de te dispensar. Continue enfatizando, explique sua vontade de não servir, porque senão você acaba tomando lugar de pessoas que desejam servir. É comum pessoas que ficam em dúvidas, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E, tipo, não quer e acaba tomando lugar de pessoas que desejam, entendeu? Seja firme nas suas respostas, não minta, que você com certeza não vai servir. Não adianta se preocupar. Se você tem 18, 17, se você tem isso e aquilo, cara, fica tranquilo. Não precisa se preocupar, o processo de tratamento é normal e ele não vai te prejudicar. Seja verdadeiro, seja enfático, enfatiza muito a sua vontade de continuar no meio civil, com suas obrigações, que você não vai servir, beleza? Então, se você é novo no canal, aperte o botão de inscreva-se, ative o sininho de notificações para você receber sempre um conteúdo novo que eu estiver postando. E se esse vídeo foi útil para você, colabora com a gente, deixa seu like, beleza? Então, eu vou indo, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho